Romanos 2, de 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão do que está diante de nós. Pai, nós pedimos que Teu bendito Espírito nos conduza passo a passo na compreensão daquilo que o Teu servo inspirado registrou conforme a Tua vontade. Nós pedimos não somente compreensão intelectual, mas pedimos que o nosso coração também se mova, que a nossa vontade seja inclinada a fazer o que Tu demandas de nós. Ajuda-nos a compreender os mistérios aqui revelados, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor tem preparado para os que são Teus, mas também contemplar a seriedade do julgamento que se aproxima, do juízo que se avizinha a cada dia. Fala ao coração de cada pessoa aqui presente, de acordo com a necessidade. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na última mensagem, nós expusemos o que Paulo aqui registrou a respeito do dia do juízo de Deus. Esse dia que está para vir sobre toda a humanidade. É o que nós vimos do verso 6 até o verso 11. O objetivo de Paulo aqui nessa passagem, nessa parte da carta, é demonstrar a condenação de toda a raça humana. Ele começa mostrando primeiro que os pagãos, os gentios, aqueles não judeus que nunca ouviram a lei de Moisés, nunca ouviram o nome de Deus, e eles estão condenados. Estão condenados a perecer por conta dos seus pecados. Mas não somente eles, os judeus também. E qualquer outra pessoa sob a face ou sobre a face da terra, todos estão debaixo da condenação de Deus. Deus haverá de julgar no dia do juízo as pessoas de acordo com o que elas fizeram, de acordo com o procedimento delas. Tanto os gentios, os pagãos, que nunca ouviram ou não receberam a lei de Moisés, como também os judeus que receberam essa lei. E a razão, é assim que Paulo termina a passagem que nós estudamos na vez anterior, a razão é, verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, o juízo será absolutamente imparcial, Deus vai julgar não de acordo com a declaração da pessoa, não de acordo com aquilo que a pessoa professa, mas Deus vai julgar de acordo com o procedimento, de acordo com as obras, as decisões, as escolhas, os pensamentos, a maneira de viver dessas pessoas. E a razão é essa, porque Deus é justo e para com Ele não há acepção de pessoas. É aqui que um judeu levanta a mão, posso fazer uma pergunta? Paulo diz, pode. Mas como é que Deus pode ser justo no dia do juízo? Porque os judeus receberam a lei. E aí os judeus sabem o que fazer para agradar a Deus, mas o pagão, os gentios, aqueles povos que vivem naqueles locais distantes, onde nunca chegou para eles a lei de Deus, a revelação que Deus deu a Israel, como é que Deus vai julgá-los? Então, como é que Deus vai ser justo no dia do juízo? Porque tem dois grupos na humanidade. Tem o grupo que conhece a lei de Deus, o Antigo Testamento, que são os judeus, e tem um grupo que não conhece. Então, esse grupo que conhece a lei, ele tem uma vantagem sobre os pagãos. Por quê? Porque eles sabem do que é que Deus gosta. Eles sabem como agradar a Deus. Então, como é que vai ser justo no dia do juízo? Como você pode dizer que Deus não fará acepção de pessoas ou que o seu julgamento será perfeito? Aqui, Paulo, então, responde a essa indagação. Ele vai dizer que Deus é absolutamente justo e que ele vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que essas pessoas têm. E esse conhecimento, ele é dado na forma da lei, como nós veremos aqui. Deixe-me, antes de entrar nos dois pontos centrais aqui do que Paulo está dizendo, explicar um pouquinho o que é a lei. O nosso Deus é um Deus santo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é imutável no seu ser. Ele é perfeito em todas as suas obras, justo em todos os seus caminhos. E esse Deus, ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade. E essa vontade é expressa naquilo que nós conhecemos como os dez mandamentos, que foi a lei de Deus escrita, dada ao povo de Israel, através de Moisés. Então, eu sei que Deus é um Deus que zela pela sua pessoa e pelo seu nome, porque na lei está dizendo que eu não devo tomar o nome dele em vão e que eu não devo adorar outros deuses a não ser a ele. Eu sei pela lei que esse Deus é um Deus que estruturou a sociedade humana com base em hierarquias e autoridade, porque ele manda que os filhos obedeçam os seus pais. Eu sei que esse Deus valoriza o casamento. E ele estabeleceu famílias, tanto é que ele proíbe que eu traia a minha mulher ou que a mulher traia o seu marido. É um Deus que deu coisas boas para a humanidade e para que nós pudéssemos desfrutar delas. Eu sei disso porque ele disse, não furtarais, não tire o que é do seu próximo. Eu sei também que Deus é um Deus que nos ama e que zela pela nossa reputação e pelo nosso nome, porque na lei está dizendo assim, não diga mentira contra o seu próximo. Então, a lei de Deus é a expressão de quem Deus é, da sua santidade, do seu amor, da sua misericórdia, do que é que ele gosta, do que é que ele não gosta. E, portanto, é a lei que vai servir de base para o juízo final. Deus vai julgar as nossas atitudes de acordo com a sua lei. Se nós fizemos o que essa lei manda, ou deixamos de fazer, se nós fizemos o que ela manda, ou se deixamos de fazer, ou se fizemos aquilo que ela proíbe. Ele vai nos julgar de acordo com isso. Portanto, o julgamento dele será imparcial. A questão é que alguns povos, algumas pessoas receberam uma revelação mais clara da lei de Deus, como os judeus, que a receberam de forma escrita e detalhada. Enquanto que os amonitas, os moabitas, os egípcios, os mesopotâmios, os assírios, os medos, os persas, todos os povos da antiguidade, eles não receberam essa lei. Então, essa é a grande questão. Como é que Deus vai julgar o mundo? Se Ele vai usar a lei como base, então, de que forma Ele pode ser justo, já que uma parte da humanidade recebeu a lei com clareza e outra não? Paulo responde aqui, em primeiro lugar, que Deus, de fato, vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que elas tiveram. É o que nós lemos aí no verso 12. Assim, pois, o pois aqui conecta com o verso anterior, onde Paulo disse que para com Deus não há acepção de pessoas. Se para com Deus não há acepção de pessoas, portanto, todos os que pecaram sem lei, sem lei serão julgados e serão condenados. Ou seja, no dia do juízo, a situação do pagão é de que ele vai ser julgado por Deus sem a lei de Moisés. Sem a lei de Moisés. Enquanto que, final do verso 12, todos os que com a lei pecaram, no caso os judeus, porque receberam a lei, pela lei serão julgados. Então, essa é a primeira resposta do apóstolo Paulo. Deus, no dia do juízo, ele julgará cada um de acordo com a luz que recebeu. Ele não vai cobrar dos gentios e dos pagãos o conhecimento da lei de Moisés. Mas quem teve o conhecimento da lei de Moisés será julgado por ele. Veja como ele desenvolve isso aqui. Em primeiro lugar, a situação dos gentios. A primeira parte do verso 12. Todos os que pecaram sem lei. Como é que a gente pode falar de pecado sem lei? Todos os que pecaram sem lei. Mas como pode haver pecado se não a lei? Paulo já tinha falado antes de que os pagãos, eles têm conhecimento da existência de Deus. E que esse Deus está irado porque eles, os pagãos, os gentios, esses povos distantes, perverteram e rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo. Capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu. No verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Capítulo 1, verso 32. Eles conhecem a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que essas coisas praticam. Ou seja, mesmo que os gentios, eles não tenham a lei de Moisés, mas eles têm um conhecimento básico, inato a eles, que vem da natureza, de que existe um Deus, que esse Deus é santo, Ele não é a natureza, Ele existe antes da natureza, Ele criou todas as coisas e, portanto, Ele tem que ser adorado. Nós temos que viver para Ele e agradecer a Ele todas as coisas. E isso esses povos não fizeram. Então, eles pecaram, não contra a lei de Moisés, mas eles pecaram contra a consciência e contra o conhecimento de Deus que está no coração deles e que brilha ao nosso redor na natureza. Então, no dia do juízo, quando Deus julgar os pagãos, Deus não vai dizer assim, por que você não guardou os dez mandamentos? Dez mandamentos? O que é isso? Deus não vai fazer isso. Deus vai dizer assim, você sabia que eu existo? E você sabia que eu sou o Criador de todas as coisas? Por que você se curvou diante de aves, quadrúpedes e de répteis? Por que você fez falsos deuses? Na sua consciência, está gravado de que eu sou um Deus santo e que eu não posso ser confundido com você e com as coisas criadas. Mas então, por que você nunca me deu graças? Por que você nunca me procurou e nunca me adorou? Deus vai julgá-los nessa base. E pelo resultado, e pelo que Paulo está dizendo aqui, o resultado é que nenhum deles vai se salvar. Leia o verso de novo. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Eles perecerão. Perecer aqui significa ser excluídos da presença de Deus, condenados ao sofrimento eterno, porque eles rejeitaram essa revelação e esse conhecimento que Deus deu para eles na consciência e na natureza. Ou seja, Deus é justo. Ele não vai cobrar daquela pessoa, ele não vai julgar aquela pessoa com base naquilo que a pessoa não sabia. Já o caso dos judeus é diferente, ainda no verso 12, final do verso 12. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Os judeus receberam a lei de Deus de forma escrita, através de Moisés, que deu não somente os dez mandamentos, mas uma série de outras leis que refletiam o caráter santo de Deus e também o seu querer e a sua vontade. Mas o que é que os judeus fizeram? Eles quebraram não somente os dez mandamentos, mas todos os outros. Eles desobedeceram a lei de Deus. Eles pecaram debaixo da lei. Eles sabiam que estavam fazendo errado e assim mesmo fizeram. Quebraram a lei de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui, eles serão julgados pela lei. No dia do juízo, Deus vai chegar para o judeu e vai dizer assim, você sabia que está escrito, não adulterarás, mas você adulterou. Você sabia que está escrito, não cobiçarás a casa do teu próximo, mas você cobiçou. Você sabia isso, você sabia isso e você sabia isso e você não fez nenhuma das coisas que está escrita na lei que eu dei através do meu servo Moisés. Para o pagão, Deus não vai falar de Moisés, mas para o judeu, o critério do julgamento será a lei. Em ambos os casos, nem pagãos e nem judeus serão salvos. Porque tanto o gentil, o pagão, não anda de acordo com a lei, com a luz que ele recebeu, como também os judeus não obedecem a lei de Deus perfeitamente. Então, gentios e judeus, no dia do juízo, serão julgados com justiça por Deus, com base na luz que receberam, mas o veredito vai ser o mesmo. Eles estão condenados. Eles estão condenados. Eles haverão de perecer, porque eles não viveram de acordo com a luz que eles receberam. É isso que vai acontecer no dia do julgamento. Aqui eu queria só lembrar vocês que o que nós temos aqui nos versos 14 e 15 são uma espécie de parênteses do apóstolo Paulo, em que ele explica alguma coisa que ele vai dizer no verso 13. Está certo? Então, quando a gente terminar o verso 13, vamos pular imediatamente para o 16. Eu até aqui na minha Bíblia já coloquei um quadradinho ao redor dos versos 14 e 15, porque eles são mais ou menos uma explicação que Paulo coloca no meio do seu raciocínio. Alguém a essa altura aqui, depois do que Paulo falou no verso 12, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, eles vão dizer então, mas espera aí Paulo, você está dizendo que, por que Deus deu a lei então? Primeiro, essa pessoa levantou a questão, da justiça de Deus no dia do julgamento, porque uns receberam a lei e outros não. Paulo resolveu isso aí, dizendo que Deus vai julgar de acordo com o que cada um recebeu. Mas espera aí Paulo, então por que Deus deu a lei, se no dia do juízo, tanto os judeus como os não judeus que não receberam a lei serão condenados do mesmo jeito? Paulo responde, é porque Deus vai julgar de acordo com o procedimento, e não de acordo com o privilégio que cada um teve. Porque, verso 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei onde sejam justificados. Os judeus se gloriavam de ter recebido a lei de Deus, e todos os sábados eles escutavam a lei sendo lida na sinagoga. Havia um ritual impressionante, a lei, ela era escrita em papiros e guardada no armário. E quando começava o culto na sinagoga do sábado, os homens entravam, sentavam, tinham toda uma liturgia, toda uma recitação, as mulheres não participavam do culto, elas ficavam numa espécie de galeria das mulheres, observando o culto acontecer. E então se levantava, o assistente da sinagoga, ia até o armário, tirava a lei, abria a lei diante do povo, recitando o Shema, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E lia a passagem do dia. Jesus se aproveitou disso várias vezes. Os evangelhos nos contam como ele entrava nas sinagogas, e se levantava para ler e explicar a palavra de Deus. O assistente lia o trecho, fechava o rolo, guardava, e aí o rabino, então, se sentava e começava a explicar o que tinha sido lido para o povo. Isso acontecia todo sábado, e o judeu considerava que ouvir a lei sendo lida e explicada, era alguma coisa meritória. Alguns rabinos, cujos escritos foram registrados a partir do século III, depois que o templo foi destruído pelos romanos no século I, eles disseram que ouvir a lei equivale a oferecer sacrifícios. Já que os judeus não tinham mais como oferecer sacrifícios, porque o templo havia sido destruído, eles alternaram para a sinagoga, e disseram que a leitura da lei, ouvir a lei, era salvador, tanto quanto oferecer sacrifícios no templo de Salomão. Paulo está combatendo exatamente isso aqui, no verso 13 ele diz, os simples ouvidores da lei, que são os judeus, eles não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados. A lei foi dada, não para ser ouvida somente, ouvir é o primeiro passo, mas ela não foi dada somente para isso, mas ela foi dada para ser ouvida, compreendida e praticada. E se houvesse o caso de alguém que pudesse praticar completamente todos os mandamentos, não há, Paulo está falando hipoteticamente, seguindo aqui o raciocínio dos judeus, essa pessoa seria justificada diante de Deus. Mas não existe essa pessoa. Paulo está aqui dizendo para os judeus, o fato de vocês terem recebido a lei, e vocês lerem essa lei, todos os sábados na sinagoga, não coloca você em vantagem, diante das outras pessoas. É o que nós queremos também dizer para vocês nessa noite. O fato de que nós vimos a igreja, frequentamos uma igreja, e todo domingo escutamos sermões, lemos a palavra de Deus, e cantamos os louvores de Deus, não nos coloquem vantagem, diante de ninguém, a não ser que o juízo vai ser mais severo sobre nós. Ou seja, quem que vai receber o menor juízo? O pagão ignorante, depois o judeu, e terceiro o evangélico, porque é o que tem mais luz, é o que recebeu mais, é o que ouviu mais, sabe mais, tem o novo testamento, o judeu só tinha o antigo. Se Deus vai julgar de acordo com o que cada um recebeu, então nós estamos lá embaixo da cadeia alimentar. Ou seja, nós vamos ser aqueles que receberão a pior dose, e o julgamento mais severo. Então o fato de que você está todo domingo, frequentando uma igreja, escutando sermões e pregações, e a palavra de Deus, não lhe coloca em vantagem nenhuma, com relação aos outros, ao contrário. Só aumenta a sua responsabilidade, porque no dia do juízo, Deus vai lhe julgar de acordo com a luz que você recebeu, e todos os sermões que você escutou, todas as advertências que foram proferidas aos seus ouvidos, todos os alertas que foram dados, todos os convites que foram feitos, tudo isso será trazido no dia em que você estiver diante do juiz, dos vivos e dos mortos, Jesus Cristo. Então os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam, aqueles que ouvem, que creem, que se arrependem, e que andam no caminho de Deus. Essa é a resposta de Paulo. E aqui nós queremos pular imediatamente para o verso 16, porque a sequência correta é essa. Verso 12 e 13, e aí verso 16, porque os versos 14 e 15, é uma espécie de parênteses. Então vamos seguir a lógica do texto. No verso 12, Paulo diz, quem pecou, quem pecou sem lei, vai ser julgado sem lei, e quem pecou com lei, vai ser julgado pela lei. No verso 13 ele diz, quem tem a lei, não tem vantagem, porque só ouvir não adianta, tem que praticar. Verso 16, no dia, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, naquele dia, Deus vai julgar, com justiça, usando esse critério. Ele diz quatro coisas aqui no verso 16, a respeito do juízo de Deus. O primeiro, é que esse juízo, será por meio de Jesus Cristo. Por que que Deus entregou, o dia do juízo, nas mãos de Jesus Cristo? Para que a raça humana, não diga assim, não é justo, eu ser julgado por um anjo. Ou não é justo, eu ser julgado, por ti ó Deus, porque o senhor, não tem ideia, do que é que eu passo. O senhor está aí, na glória, o senhor é eterno, o senhor é espírito, o senhor não tem paixões, como eu tenho, o senhor não tem necessidades, como eu tenho. Então o senhor, senta no trono, para me julgar? Resposta de Paulo, não, mas espera aí, quem vai nos julgar, é um homem, igual a nós, Jesus Cristo, ele que se fez carne, habitou entre nós, assumiu a natureza, a ele Deus entregou todo o juízo, exatamente para que você não questione, a integridade do juiz, porque é um de nós, que vai nos julgar, um membro da raça humana, ele se sentará no trono, e julgará com justiça. Segunda coisa que Paulo diz, é que naquele dia, serão julgados, os segredos dos homens, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não assistimos, aquilo que nós não ouvimos, mas que Deus conhece perfeitamente, naquele dia, tudo virá à tona. Talvez Paulo aqui, esteja se referindo, ao moralista, que ele já criticou, aqui nos versos de 1 a 4, aqueles que ficam, condenando os outros, mas na verdade, praticam as mesmas coisas, que condenam, não parecem, porque tem uma capa de piedade, de religião, mas no dia do juízo, os segredos serão manifestos, e nós teremos muitas surpresas. Cristo haverá, de julgar estes segredos. Naquele dia, também, os que praticam a lei, serão justificados, e os que não praticam, serão condenados. Nós já explicamos, na mensagem anterior, que Paulo está aqui, se referindo, Paulo não está ensinando, salvação pelas obras, mas ele está ensinando, que uma pessoa, que é salva, pela fé em Cristo Jesus, ela anda, de acordo, com a vontade de Deus, ela quer obedecer a Deus, ela quer viver, de acordo, com os ditames, da lei de Deus, enquanto que aquele, que não teme a Deus, de todo o coração, não crê, em Jesus Cristo, ele vai, de fato, viver de acordo, com as paixões da carne. E isso, Paulo diz, no final do verso 16, está de conformidade, com o meu evangelho, ou seja, de acordo, com a mensagem, que eu prego, não é que Paulo, tem um evangelho, diferente dos outros apóstolos, mas, é que as pessoas, estavam criticando Paulo, de que ele, nós vamos ver isso, mais adiante, no decorrer da carta, de que ele, pregava o evangelho, água com açúcar, porque Paulo, ensinava, que a salvação, é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e não pela lei, mas Paulo, está dizendo, o meu evangelho, não está excluindo a lei, está colocando a lei, no seu devido lugar, ela vai ser, a referência, no dia do juízo, para Deus, julgar, e, avaliar, a conduta, de cada um, e, ao dizer isso, Paulo, sente a necessidade, de explicar alguma coisa, alguns acham, que o que aconteceu aqui, foi o seguinte, Paulo, na verdade, não escreveu a carta, aos romanos, como vocês sabem, não é, no final da carta, está dito, que quem escreveu, foi Tércio, verso 22, do capítulo 16, eu Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor, então, às vezes, a gente fica imaginando, Paulo sentado, num gabinete, não é, e com um monte de pergaminho, e ele, não é, pensando, e escrevendo ali, eu queria dar um outro quadro, para você, Paulo andando de um lado, para outro, pensando, e Tércio, o secretário dele, escrevendo, não é, e Paulo, não é, falando, é, Tércio, agora isso aí, não é, aí ele disse, Tércio, vamos lá, todos os que sem lei, verso 12, escreve aí, os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, é isso mesmo, e todos os que sem lei, com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados, escreveu aí, Tércio, escrevi, escrevi, Paulo, diz aí, porque os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus, pegou, peguei, está escrito aí, e isso, aí verso 16, do dia em que Deus, por meio de Cristo, vai julgar, os segredos dos evangelhos, desculpa, os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, pegou isso aí, peguei Paulo, você errou na frase, mas eu consertei aqui, é, tudo bem, agora, mas espera aí, do jeito que eu estou aqui, está dando a impressão, que o gentil não tem lei, Tércio, coloca, volta aí, volta aí para o verso 13, e entre o verso 13, e o verso 16, coloca o que eu vou dizer, porque parece que deu a impressão, que os gentios não tem lei, mas eles tem lei, e eu vou explicar isso aí, escreve aí, então, foi mais ou menos assim, nós imaginamos, os estudiosos imaginam, que Paulo escreveu, a carta aos romanos, bem como as demais, outras cartas, ele tinha amanuenses, ou secretários, que tomavam nota, daquilo que ele falava, e ele depois, é claro, fazia uma revisão, completa de tudo aquilo, que ele havia dito, e o que é que Paulo, queria acrescentar aqui, na explicação que ele disse, que no dia do juízo, Deus vai julgar, de acordo com a luz de cada um, ele quer dizer, que os gentios, tem lei, olha que declaração, extraordinária, do verso 14, até o verso 15, os gentios, tem lei, e eles serão julgados, de acordo com essa lei, veja o verso 14, quando pois, os gentios, que não tem lei, procedem por natureza, de conformidade, com a lei, não tendo lei, servem eles, de lei, para si mesmos, estes mostram, a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes, também a consciência, e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se, ou defendendo-se, o que é que Paulo, está dizendo aqui, ele já havia dito, que não importa, ter a lei, e ouvi-la, mas sim praticá-la, e agora, ele está dizendo, que isso não significa, que só os judeus, tem lei, os pagãos, também tem, ele fala aqui, no verso 14, de que os gentios, que não tem lei, procedem por natureza, de conformidade, com a lei, por quê? Porque eles tem, a norma da lei, gravada no seu coração, no verso 15, o que Paulo, está dizendo, é que, todas as pessoas, elas tem, um conhecimento, intuitivo, do que é o certo, e do que é errado, todo mundo, mesmo que nunca, ouviu os dez mandamentos, mas toda, pessoa, todo ser humano, que vem a esse mundo, ele já nasce, com um GPS moral, embutido de fábrica nele, um GPS, que aponta, para o certo, e para o errado, já vem de fábrica, todos nós, nascemos com essa, bússola moral, por quê? porque nós somos, criados por um Deus, que tem uma lei, que tem uma vontade, que sabe, o que é certo, e o que é errado, nós somos criados, por ele, a Bíblia diz, que nós somos criados, a sua imagem, e a sua semelhança, e o fato, de que nós somos pecadores, não apaga, o referencial moral, da consciência, então, a norma da lei, está gravada, no coração dos pagãos, eles não tem a lei, escrita, mas ele tem a lei, gravada, no coração, e Paulo apresenta aqui, várias evidências disso, por exemplo, no verso 14, ele diz, que os gentios, que não tem lei, procedem, por natureza, de conformidade, com a lei, ou seja, você vai encontrar, mesmo entre os povos primitivos, que eles, cuidam dos velhos, cuidam dos doentes, protegem as crianças, estabelecem famílias, punem os ladrões, de onde vem isso? Nas tribos mais primitivas, é claro que, você vai encontrar, que esse padrão moral, que está embutido, nas pessoas, ele não é, exatamente igual, em todo lugar, e ele não é, absolutamente claro, mas existe, esse senso, do dever, da responsabilidade, do cuidado, da proteção, da honestidade, do heroísmo, da virtude, da bondade, do julgamento, e da condenação, de coisas erradas, existe em toda a humanidade, mesmo entre aqueles povos, que nunca ouviram falar de Deus, ou nunca ouviram, dez mandamentos, ou nada, esse conhecimento, ainda que relativo, do certo e do errado, ele é universal, de onde vem isso? A evolução? Acho que não, isso vem do fato, de que o nosso criador, ele é um Deus moral, ele é um Deus santo, ele tem regras, ele tem normas, e ele imprimiu, em nosso coração, a sua imagem, e a sua semelhança, então, no verso 14, você vê Paulo dizendo, os gentios, às vezes, procedem, de conformidade, com a lei, outra coisa, que ele diz, no verso 15, é como evidência, de que os gentios, tem a lei, ele diz assim, testemunhando-lhes, também, a consciência, e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se, ou defendendo-os, ele diz, é como se Paulo dissesse, entre os gentios, que não tem lei, você vai encontrar, gente, que se sente culpada, e gente, que fica se defendendo, eu fiz isso, será que é certo, será que é errado, eu fiz, é errado, isso que eu fiz, a consciência acusa, e a consciência defende, então, a consciência justifica, dizendo, não, isso que eu fiz, está correto, porque, atendi a essa necessidade, porque isso, porque aquilo, então, esse raciocínio interno, esse processo interno, de avaliar as ações, e passar um julgamento, e valor, você encontra entre todos, deixa eu ler aqui para vocês, o testemunho, de alguns pagãos, os estoicos, é uma escola de filosofia, que surgiu no século terceiro, em Atenas, século terceiro, antes de Cristo, os estoicos, que não conheciam, a lei de Moisés, diziam, que no universo, operam certas leis, que o homem, quebra para o seu próprio risco, e que essas leis, são da natureza, e que o homem, deve viver de acordo com elas, olha o que, que um filósofo pagão, está dizendo, ele nunca ouviu falar de Deus, nem dos dez mandamentos, mas ele reconhece, ele sabe, que há certas leis, na natureza, operando na natureza, e que o homem, deve se guiar por elas, deve se guiar por elas, veja, Aristóteles, muitos séculos, antes de Cristo Jesus, um dos filósofos, um dos filósofos, gregos mais conhecidos, ele disse assim, os homens, cultos e livres, se comportam, como se fosse lei, para si mesmos, que é exatamente, o que Paulo está dizendo aqui, que os pagãos, já que eles não tem, a lei escrita de Moisés, eles servem de lei, para si mesmos, porque a norma, está no coração, veja Plutarco, um historiador, e filósofo grego, ele disse assim, quem governará, o governador, é a lei, a rainha, de todos os mortais, e imortais, que não está escrita, em rolo de papiro, ou tábuas de madeira, mas na própria razão, dentro da alma, que mora perpetuamente, com ele, e nunca deixa, sua alma privada, de direção moral, gente, quem escreveu isso, foi um pagão, que nunca ouviu, a lei de Moisés, nunca ouviu nada, então, esse senso comum, de justiça, que existe em todo lugar, essa consciência, que as pessoas, tem do certo, e do errado, é a base, com a qual, Deus no dia do juízo, vai julgar as pessoas, ou seja, ninguém, no dia do juízo, vai professar inocência, ninguém, será salvo, com base, na argumentação, de inocência, ou de ignorância, ninguém, vai poder, se desculpar, ou escapar, do juízo de Deus, porque até, os mais brutos, os povos, que nunca ouviram o evangelho, eles tem conhecimento, do certo e do errado, há essas noções, em todas essas culturas, em toda essa literatura, e de onde provém isso, se não, exatamente, da imagem de Deus, em nós, o resumo da passagem, é essa, que nem gentios, e nem judeus, escaparão, ao justo juízo, de Deus, Deus vai julgar-nos, de acordo, com a luz da consciência, e da revelação, da norma, da lei escrita, na nossa consciência, o problema, é que nenhum de nós, segue, consistentemente, as suas leis, eis aqui, por exemplo, um brasileiro, que não quer saber, de religião, não quer saber, de Deus, não quer saber, do evangelho, ele tem um código, ele diz assim, olha, eu, eu acho, você tem algum código moral, a pessoa vai dizer, sim, eu acho que, bater, bater em mulher, é um negócio muito errado, não devia bater em mulher, nem com flor, não devia, não é, é meu código, sou um cara, que respeita as mulheres, um dia, ele vai bater numa, um dia, ele vai machucar uma, ou seja, por menor, que seja, o código, que você tenha, você não é, consistente com ele, muita gente, diz assim, não, esse negócio de religião, para mim, basta amar o próximo, não é muito comum, pessoas dizem assim, esse negócio de religião, nada, amar o próximo, está bem, ele, está bom, então vamos julgar, você ama o seu próximo, vamos ver se você ama mesmo, respeita o nome dele, já falou mal de alguém, já cobiçou a mulher de alguém, já cobiçou o carro de alguém, o emprego de alguém, desafiou a autoridade de alguém, porque se você fez isso alguma vez, foi quebra do amor, ninguém consegue cumprir, o seu próprio código de ética, todos nós, somos incoerentes, inconsistentes, mesmo que o seu código de ética, seja, bem estreitinho, você nunca vai conseguir cumprir, em resumo, é isso mesmo, vocês e eu, estamos condenados, não temos argumento, argumento diante de Deus, não podemos pleitear a inocência, com base na ignorância, não podemos dizer, que não sabíamos, e é aqui que, então, Paulo vai entrar com o Evangelho, se Deus não nos perdoar, se Deus não nos aceitar, justificar, e nos livrar da nossa culpa, nós seremos condenados, nós vamos perecer, eternamente, longe de Deus, nas trevas, e no sofrimento, para todo o sempre, se Deus, não agir, e se Deus, não tiver misericórdia de nós, e é isso, que é, o Evangelho, o Evangelho, de Jesus Cristo, é exatamente isso, Deus, vindo salvar, uma humanidade, perdida, condenada, pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento, que caminha, para a condenação, conscientemente, sem poder alegar em seu favor, absolutamente nada, e esse Deus, que não tem a obrigação, de salvar ninguém, Ele misericordiosamente, se fez um de nós, na figura de Jesus, de Nazaré, tomou a forma humana, assumiu, a humanidade plena e perfeita, viveu entre nós, experimentou o que é ser gente, cumpriu a lei, perfeitamente, e finalmente, na cruz do Calvário, se ofereceu, como pagamento, para a sua culpa, e para a minha, se nós de fato, cremos nele, como Senhor e Salvador, é isso que é o Evangelho, e eu termino então, em primeiro lugar, com uma palavra, aqueles que acham, que os povos pagãos, as tribos indígenas, os povos remotos, e primitivos, são inocentes, diante de Deus, eles não são, eles tem a lei, eles tem a lei, e quebram essa lei, portanto, eles vão perecer, é por isso que Paulo, escreveu essa carta, porque ele queria mostrar, a igreja de Roma, porque que ele precisava, ir a Espanha, pregar o Evangelho, e essa é a razão também, pela qual, nós, precisamos, ensinar o Evangelho, aos nossos amigos, e essa é a razão, pela qual, nós mandamos missionários, para povos distantes, porque sem o conhecimento, de Cristo, eles estão, absolutamente, perdidos, não há inocente, esse mito, do indígena, inocente, tem que ser tirado, do nosso meio, não existe isso, são indesculpáveis, diante de Deus, uma palavra também, aqui, agora, para nós, de encorajamento, quando você vai falar, do Evangelho, já sentiu, como é difícil, falar do Evangelho, às vezes, você percebe, que há uma barreira, mas eu quero, sugerir a você, que aqui está, uma ponte, porque essa pessoa, que você está querendo, testemunhar, de Cristo Jesus, ela sabe, que ela está errada, ela sabe, que ela não tem, cumprido, a lei de Deus, ela sente culpa, ela é claro, desfaça isso, ela argumenta, ela raciocina, ela racionaliza, ela usa, ela não pensa nisso, não quer pensar nisso, mas ela sabe disso, está no coração dela, lá no íntimo, essa pessoa, sabe que Deus existe, e que ela está fazendo, coisas que não agradam, a Deus, então, há uma ponte, já existe uma ponte, na hora da evangelização, na hora que você vai, conversar com esse seu amigo, então, às vezes, não precisa, nem você chegar assim, falando de altas teologias, não é? Você sabe quem é Calvino? Não, começa com aquilo, que você e ele, tem em comum, o que é que você, e essa pessoa, tem em comum, os dois são pecadores, começa por aí, e você já estabeleceu a ponte, começa por aí, sobre a questão da culpa, da angústia, da aflição, do medo, da incerteza, você sabe de onde vem isso? Por que você se sente assim? Não, mas eu não me sinto, você sabe que você sente assim, você sabe que você sente, sabe lá dentro, que alguma coisa não está certa, você pressente, que alguma coisa não está certa, não é verdade? de onde será que vem isso? Então, já existe uma ponte, que pode ser usada, para a comunicação do evangelho, e essa ponte também, é claro, ela pode ser usada, no campo missionário, na fronteira, da evangelização, e aqui, eu queria então, encorajar você, no seu testemunho, na escola, no ambiente de trabalho, e no campo missionário, mas eu também queria, dar uma palavrinha, aos seus pais, aos pais, aliás, que tem filhos pequenos, que tem adolescentes, difícil não é, criar essa turminha, saiba que eles já nascem, sabendo que você está certo, e ele está errado, e que ele vai fazer, muita coisa errada, e pode ter certeza, que aquele choro, muitas vezes, não é dor não, é birra mesmo, ele nasceu, o filho já nasceu, com essa consciência, de que há um Deus, e ele sabe, e ele se sente inadequado, ele não sabe expressar isso, à medida que ele vai crescendo, ele vai começando a entender as coisas, mas ele não sabe ainda expressar, dependendo da idade, esse desconforto interior, que ele sente, porque até a criança, se dá a conhecer, pelas suas ações, diz o livro de provérbios, e diz que a malícia, está ligada ao coração da criança, então, não olhe para o seu filho, como um anjinho, para começar, é filho seu, então não é anjinho, não é, então, lembre disso, ele nasceu, com a imagem de Deus, nele, e ele tem consciência, do certo, e do errado, isso é alguma coisa, que você, vai querer usar, na hora de educá-lo, ensiná-lo, nos caminhos do Senhor, e a última coisa, isso aqui, nos ajuda, a nos entender melhor, porquê que eu sou assim, porquê que tem determinadas coisas, que tiram a minha paz, porquê que há determinados procedimentos, que a princípio, eles parecem gostosos, e prazerosos, mas depois, aquela consciência de culpa, vem entrando no meu coração, porquê que determinadas coisas, me incomodam, porquê que eu simplesmente, não consigo ficar calado, diante do erro, a resposta é, que a norma da lei, está escrita no seu coração, você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, você é um ser moral, isso que o mundo está dizendo aí, que a verdade é relativa, que cada um faz a sua própria norma, é bobagem, nem eles conseguem viver com isso, pega esse relativista aí, que está dizendo, não tem certo e não tem errado, e dá um beijo na mulher dele, aí você vai ver, se ele acredita em certo ou errado, na hora, eles mesmo não conseguem viver, com esse relativismo, porque o relativismo, é contra a natureza humana, existem princípios, e regras fundamentais, leis e verdades, que são, que pertencem a humanidade, como um todo, porque Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, então, essa passagem, nos ajuda a entender, porquê que nós somos assim, e porquê que a gente, não consegue viver, com o relativismo, não conseguimos viver, com o relativismo, é porque nós somos seres morais, que fomos criados, com a intuição, do certo e do errado, e agora por último, nós que estamos aqui, nessa noite, a nossa responsabilidade, é maior ainda, porque a gente tem, a intuição, do certo e do errado, a gente tem a lei de Deus, gravada no coração, conhecemos a lei de Moisés, e o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, no dia do juízo, o julgamento, será, ainda, muito, muito mais, severo, só, escutar, a pregação, todo domingo, não vai salvar você, é um bom começo, é um bom começo, porque, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, mas, simplesmente, frequentar uma igreja, e ouvir sermões, todo domingo, isso na verdade, só está aumentando, a sua responsabilidade, eu queria, que nessa noite, você pensasse nisso, o privilégio, que é, você ter, todo esse conhecimento, disponível, diante de você, pelo evangelho, e também, a grande responsabilidade, no dia, em que Deus, haverá de julgar, os segredos dos homens, através de Jesus Cristo, segundo, o meu evangelho, que Deus, tenha misericórdia, de nós, e que, nessa noite, nós possamos, reconhecer, a sua justiça, e também, a sua misericórdia, e que nós, nos disponhamos, e, digamos a Ele, Senhor, se o Senhor, não vier nos salvar, nós estamos perdidos, tenha misericórdia, de nós, por amor de Jesus, Senhor Deus, nós queremos pedir, que essa palavra, exposta, fale aos nossos corações, oramos pelos nossos filhos, pelas crianças, adolescentes, e jovens, que desde cedinho, já sabem, e já tem consciência, de culpa, e que desobedecem, quebram a Tua lei, impressa em seus corações, ainda antes, de aprender a ler, ler a lei de Moisés, ou ler o evangelho, ó Deus, nos ajuda, na nossa perdição, e miséria, nos ajuda, Senhor, pelo Teu evangelho, a escaparmos, da condenação, que os nossos atos, merecem, e aqui, viver para a Tua glória, nos ajuda, na evangelização, dos nossos filhos, amigos, e dos povos distantes, de que essa igreja, seja uma luz, para essa cidade, trazendo o evangelho, da graça, e da misericórdia, é o que nós pedimos, por amor de Jesus, amém.